o que é o que é legal não fazia coisa ou o que tá maluco e aí o 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 tchau perdemos o paulinho valeu a pena será que eu vou perder o boneco ou eu vou perder só a vida perdi o boneco povo o